Mas esse aqui é o mamute que tem medo de barata Do nada eu senti algo relando na minha mão Só que eu tava sozinho, será que é assombração? Vou olhar bem devagar, não sei o que é isso não Deve ser alguma coisa da minha imaginação Alguém me salva com uma barata aqui Já taquei até um rodo e ela continua ali É voadora, o que tu quer aqui? Já taquei tudo que eu posso e ela já tá vindo ali Então vai voar, vai voar, tu não vai me pegar não Vai pra lá, barata, tu não vai me pegar não Vou pra lá, vou pra cá, tu não vai me pegar não Onde tá, barata, não some agora não Não pode parar, vou botar minha planhação Vou pra lá, vou escapar, tu não vai me pegar não Não pode parar, vou botar minha planhação Vou pra lá, escapar, tu não vai me pegar não Tu não vai me pegar não É o momento de fugir, vou deixar a casa pra barata Eu sei que a casa é minha, mas não tem outra opção Vou sair desse lugar, fugir daquela aberração Deixar a casa pra ela é a minha salvação Tudo culpa da barata, hoje vou dormir no chão Oh Juliana, deixa eu dormir aqui Se quiser durmo no fundo, só deixa eu entrar aí Oh Juliana, tá gritando por quê? Não tem colchão nem pra mim, imagina algum pra você Não pode parar, vou deixar, vou dormir aqui então Deixa lá, barata, tô longe da aberração Não pode parar, vou deixar, vou dormir aqui então Deixa lá, barata, tô longe da aberração Agora eu caguei no chão E dessa vez o mamuti não derrotou essa barata Achou que ia fugir? Dessa vez não fugiu nada, hein?